Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração então se machucou Hoje do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração então se machucou Hoje do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso